Isael, que bom estar aqui com você mais uma vez na Rádio Favela, eu e a Bela. Beleza, Bela? Estamos aí, junto e misturado. Com certeza. Me conta um pouco da história, como é que apareceu a ideia da Rádio Favela e como é que foram os primeiros dias? Rogério, eu tinha 16 anos, aí eu comecei a construir uma rádio que falasse a linguagem do Favelado, uma rádio, bem dizer para mim que a rádio que eu ouvia não era a que me interessava. Então, desse lugar aqui, nós passamos, eu e os outros moleques, a comunicar com a cidade inteira. Isso foi quando? Em 1976. Vocês arrumaram uma antena na tora. No pé de abacate aqui. Esse pé de abacate? Esse pé de abacate. Histórico. Os líderes comunitários da época pediam que a gente mostrasse as necessidades que a favela precisava. O primeiro partido que acolheu as ideias da Rádio Favela foi o PT. Com o avanço da esquerda da nossa cidade, a favela adquiriu respeito, adquiriu asfalto, ônibus, postos de saúde. A coisa mais importante que a favela conquistou no governo de esquerda em Belo Horizonte foi a Azumeis. Hoje, quais são as principais lutas e demandas aqui da Serra e das outras favelas que são o público da Rádio Favela também? O posto de saúde tem que ter médico. E o posto está muito apinhado de gente, né? O posto está muito atolado de gente. Consulta específica demora três, quatro anos, é de um mandato ou outro que acontece. E isso, a prefeitura tem orçamento para isso. E tem que investir. Para você que tem neto, tem bisneto e que tem filho, presta atenção no seu voto de hoje para a prefeita de Belo Horizonte, que é muito sério, que o futuro só vem com a discussão e a participação. Obrigada, viu? Pela sua luta pela democracia, pela favela. Nosso plano, né, Rogério? É colocar, de fato, a favela no topo. No topo do orçamento, no topo das nossas intenções. Gente, vou falar uma coisa aqui. Não é porque é campanha política que eu estou no meio do Rogério e da Bela, não. Eu convivo no meio do pessoal a vida inteira, desde quando os caras me reconheceram. Eu fui abraçado. Rogério Correia. Coragem e coração.